Como posso esquecer-me de ti Se tudo o que vivemos Foi bom demais Esquecer e fechar a porta Tancar nosso sentimento Dói demais Eu não quero esquecer-me de ti Eu só quero querer-te tanto Amor jamais Como mato os meus desejos Se eu não vivo sem teus beijos Se esse amor de mim não sai Como posso esquecer-te Se o meu coração não sabe De dizer adeus E esquecer e fechar a porta Trancar nosso sentimento Dói demais Eu não quero esquecer-me de ti Eu só quero querer-te tanto Amor jamais Como mato os meus desejos Se eu não vivo sem teus beijos Se esse amor de mim não sai Como posso esquecer-te Se o meu coração não sabe Te dizer adeus Como posso esquecer-te Se o meu coração não sabe De dizer adeus Goodbye